Foi por meio de pesquisas na internet e indicações de amigos que trabalham em uma escola particular da cidade que Fernando soube do workshop da ONU. Inscrito no processo para atividade internacional, soube há pouco tempo que foi selecionado e vai junto com outros estudantes brasileiros representar o país no Japão. A seleção ocorreu por meio de um site da ONU que é voltado para modelos de Nações Unidas e ele te redireciona para a ficha de inscrição. Os pré-requisitos para você participar é você ser estudante ou educador, você ter participado de algum modelo de Nações Unidas, independente se você foi diretor, staff ou delegado, participante e compreender o idioma inglês. Aluno do curso de Relações Internacionais da UFU, Fernando, tem uma rotina apertada entre trabalho e universidade, mas é focado nos estudos e na carreira profissional. A bagagem do jovem é tanta que ele já carrega na mala participações em vários intercâmbios e workshops realizados em outros países. Tudo com o apoio da UFU. O Fernando tem feito essas simulações, ele foi para a Roma, ele foi para a Europa. O ano passado ele ficou, acho que quatro meses por lá, lutando por isso, porque ele está em busca de uma cultura de paz. E é isso que a gente precisa, ultrapassar a fronteira para a paz. É dada a multiculturalidade que é própria do curso e também pelo fato de ter um incentivo muito grande a você sempre aprimorar mais seus conhecimentos, fazer curso, fazer intercâmbio, participar de workshops, visitas técnicas. Modelos das nações, funcionamento da Assembleia Geral, conceito de segurança, processos de negociação fazem parte do roteiro de aprendizagem neste workshop. Curioso e interessado no desenvolvimento e cultura de outros países, ele não vê a hora de embarcar para o próximo destino. A viagem marcada para novembro deixa os pais com o coração apertado, mas também cheios de expectativas. Cada dia mais o Fernando já fez outras simulações, já procurou fazer viagens internacionais e dentro do Brasil mesmo e se qualificando, né? Nos dias de hoje você fica muito orgulhoso de ver um filho que está ganhando o mundo, né? Eu criei eles para mim, né? Então é para o mundo. Então se é a felicidade deles, então que eles que sejam e que eles vão ganhar o mundo, né? É sempre bom se especializar mais, principalmente nas áreas que nós gostamos, né? E eu acho que isso é, para mim, é muito importante nesse momento, vai me acrescentar muito.